Cristalina Nos gramados nos encanta com muita raça e vibração É meu time, minha vida, dentro do meu coração É magia, emoção, é amor e paixão que sentimos por ti cristalina Lutaremos, venceremos com você cristalina Lutaremos, venceremos com você cristalina Cristalina, Leão da Serra, é gigante e mortal Com a bola, me emociona, fez o brilho do cristal Leão da Serra, meu orgulho, meu clube de tradição És valente, és guerreiro, será sempre campeão É magia, emoção, é amor e paixão que sentimos por ti cristalina Lutaremos, venceremos com você cristalina Lutaremos, venceremos com você cristalina Cristalina, Leão da Serra, glorioso tricolor Tu és forte, és brilhante, somos caque com amor Nos gramados nos encanta com muita raça e vibração É meu time, minha vida, dentro do meu coração É magia, emoção, é amor e paixão que sentimos por ti cristalina Lutaremos, venceremos com você cristalina Lutaremos, venceremos, com você, cristalina Lutaremos, venceremos, com você, cristalina